Fala aí turma, sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruno Cunha para mais um vídeo aqui no canal, vim conhecer os carros dos amigos aqui na cidade que eu moro e mais uma vez Royal Motors. Cara, aqui que tem os carros legais pra caramba e hoje nós estamos, eu vim conhecer esse Toyota aqui ó, Corolla 2015 geração 11, numa cor azul, parece um azul petróleo, não sei que cor é essa, mas é bonito pra caramba essa cor aí. E o negócio é o seguinte, se você tem um carro desse aqui, eu já vou falar pra você uma coisa muito legal, hoje é dia, esqueci que dia é hoje, eu acho que hoje é dia 17 de maio de 2021, 17 de maio eu acho hoje, e esse carro exatamente essa semana ele foi valorizado em R$4.000,00. O Toyota Corolla geração 11, esse modelo aqui Altis, tá? Que é esse modelo aqui ó, top de linha, ó, Altis 2.0, tá? É o modelo que é top de linha. E se você tá vendo esse vídeo, né, e você tem um Jetta, de repente um Honda, Honda Civic não tanto, tá? Mas cruze, fique sabendo que esses carros estão desvalorizando pra caramba, ok? Enquanto o nosso amigão Toyota aqui ó, tá? Só sobe, cara, só sobe a valorização. Eu vim conhecer, vou mexer lá dentro, tá bom? Vamos conhecer e é interessante que é o seguinte, vamos ser bem francos, tá? Esse carro não é um carro barato, você não vai achar um carro desse por R$50,00, você não vai achar um carro desse por R$60,00, nesse ano, tá? Você não vai achar um carro desse por R$70,00, se você achar, o bichão vai tá destruído. E por que que esse carro é tão valorizado, cara? Por que que ele subiu? Porque é o seguinte, essa geração 11 do Corolla, tá? Ele realmente entrega, tá? conforto, ok? Ele vai ter aqui equipamentos legais já, né? No preço aí, né? De um Toyota, tá? Com a qualidade, com a robustez, com a garantia, tá? De um Corolla. Vamos entrar lá, vamos conhecer... Será que a gente consegue ver aqui a luz, ó? Olha só o azul, ó. Olha que bonito, cara. Olha que bonito, né? Então a gente tem rodas aqui, ó. Aro 16, que tô vendo, ó. Eidon Sport, roda bonita, esse carro é todo bonito, todo bonitão. Vamos entrar aqui, vamos conhecer o bichão. Bom, e aqui dentro do Corolla, já nesse volantão aqui, bonito pra caramba, tá? Olha que volante bonito. Olha que costura que tem aqui, né? Bom, com a versão top de linha, comparado com a XEI, né? O que a gente tem de diferente quando você for ver um? Lembrando que a versão GLI é a versão mais basiquinha, tá? É a versão PCD do Corolla, né? E a Altis é a mais top. Então, a XEI é a versão que mais vende, né? A mais procurada, tá? E a diferença do XEI pro Altis vai ser algumas coisas aqui, ó. Botão pra partida é no Altis. Então, ó, o airbag de cortina também é no Altis, tá? Os vidros, os vidros, os... aqui do lado aqui, ó, os bancos são elétricos também no Altis. Rebatimento, pra ver esse botão aqui, ó, é que tá desligado, ele não vai funcionar. Então, também, ele tem rebatimento elétrico dos vidros. Esse carro aqui também, tá? Ele vai ter, ó, esse interior beige dessa versão Altis, cara. É bonito aqui dentro, viu? Essa combinação de preto com esse beige é bem, bem legal. O que vai ser igual também, coisas parecidas, vão ser as rodas, tá? As rodas raiadas do Altis, junto com as rodas do XEI, são as mesmas. E também, aqui, em comum, vai ser o contagiro, que ele é grandão aqui, ele é maior, tá? De resto, vai ter tudo na XEI, né? Mas os acabamentos aqui são bem mais legais. Ah, uma coisa que eu esqueci também, ó, ele também vai vir com LEDs aqui no farol baixo, e ele também vai ter os sensores aí de... pra ligar sozinho os faróis, tá? Se tá numa condição mais escura, ele vai acender pra você e show de bola. Bom, essa daqui, ó, é a chave do Corolla Altis, né? Não tem nada de especial no mauzinho, chave por presença, né? Igual eu falei, é opcional nesse carro, porque é por botão, a partida. Então, vamos explorar aqui, vamos conhecer, vamos ver qual é que é dessa máquina aqui. Então, vamos lá. É... corinho aqui, ó, tudo bem. Aqui é um plástico, parece que é um plástico texturizado. Isso aqui não é couro, tá? Tô vendo aqui. Plástico aqui também, ó, né? Com couro aqui, tá? Mas é tudo bem bonito, não tem nada feio aqui não, é tudo muito bem feito. Aqui também, ó, é macio, tem aqui um acabamentinho assim, ó, tá bom? Um material aqui, aqui também, né? Porta-treco, show de bola, legal pra caramba. E nessa parte aqui é onde a gente vai... Eu vou ligar aqui a parte elétrica do carro, tá ligada? E aqui, ó, a gente faz a regulagem dos retrovisores, né? Apertando esse botão, igual eu falei, ó, ele vai rebater os retrovisores. Então, encolheu bonitinho, apertou de novo, ele vai abrir. Aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, pra abrir o capô, tá bom? Aqui, o que é isso aqui, ó? Um porta-documentinho, vai ter aqui também. Aqui embaixo, alavanca de altura e profundidade. Altura e profundidade, ó. Então, alavanca aqui, a gente faz essa regulagem. Ok, show de bola. Igual eu falei aqui, ó, é elétrico, né? Mas é elétrico somente o motorista, tá bom? E aqui também tem airbag, tá? Tem airbag aqui. Além, igual eu falei, ó, da cortina. Da cortina. O painelzinho tá ligado ali, ó. Olha que bonitinho. Tudo bem simples, não tem segredo. Deixa eu diminuir o volume. Vamos aqui. Esse carro aqui, ó, ele também tem, ó, as aletas aqui, ó, pra simular as trocas de marcha, né? Só que, realmente, eu acho que é só pra agregar valor. Eu acho que isso aqui não faz sentido nenhum ter um tipo de carro desse. Mas tá aí, pra quem quiser, que eu acho difícil de usar. Toda a parte aqui, ó, de controlar a multimídia, né? A gente tá falando de um carro 2015. Lembrando, tá bom? A gente tá falando de um carro 2015, então a gente não vai ter uma multimídia, um display daquele que todo mundo quer, tá bom? Mas mesmo aqui, mesmo assim, né, na verdade, a gente tem aqui, aumentar o volume aqui, ó, diminuir ou mutar. Deixa eu diminuir, né? Aqui, ó, são os botões de seleção e o OK no meio. Então, vai mexendo, né, vai mexendo lá na telinha e vai alterando tudo por aqui. Aqui é o botão de molde, né? Então, ó, televisão, né, a gente vai botando por aqui, ó, auxiliar. O que vai precisar, a gente vai apertando por aqui. Esse botão aqui é o de retornar. Deixa eu... Eu vi que tem televisão aqui, será que vai pegar? Bluetooth. Olha lá, ó, eu só não sei se essa tela aqui é original, tá bom? Não sei dizer isso agora pra vocês, mas tá disponível aqui nesse carro. Ela provavelmente deve ser original, ok? Eu não quero o GPS. Aqui a gente aperta no menu, ó. Aqui tudo aqui bonitinho, destino, informações, menu. É de toque? É, é de toque. Então, aqui volta. Enfim. Controle do piloto automático. Aqui, ó, a gente vai apertando aqui, ó, pra ligar e desligar. Tá vendo que acende a luzinha aqui? Ligar e desligar, né? E aqui, você vai... A partir aqui, ó, de fazer esses movimentos pra cima e pra baixo, né? Tu vai selecionar a velocidade que você quer do carro. Farol aqui, sem segredo, né? Limpadores dos vidros estão aqui também, sem segredo nenhum. Essa parte aqui, ó, do painel, tem um botãozinho bem aqui, ó. Que é a parte do display, ó. Então, velocidade média, computador de bordo, tá bom? Então, tá lá, autonomia, velocidade. Vou deixar na velocidade aqui. E aqui é pra zerar o odômetro e tal. Bom, é bem clássico, né? Bem bonito aí, ó. Combina com o estilão do carro, né? Esses mostradores e tal. Tudo bonitinho. Esse carro tem 91.000 km. Beleza. O botão de partida, ele vai tá aqui, ó, né? Então, você vai apertar com o pé no freio e segurar aqui que ele vai dar um start. Legal? Aqui, sem novidades nenhuma, aqui em cima do painel, né? Meio macinho também. Como todo Toyota, né? Tem um reloginho, ó. Tem um reloginho aqui no painelzinho. Beleza. Botão de alerta. A gente tem aqui. Chegando já no multimídia de novo, né? A gente tem aqui home, né? Só não sei, igual eu falei, eu não sei se isso aqui é original ou não. Mas parece que sim. E se for, não é nada intuitivo, tá? Porque se você aperta o home aqui, ele... Olha o que acontece aqui. Menu. Ó, não é nada intuitivo isso aqui, tá bom? É uma coisa bem antiga. Ó, TV, né? Enfim. Botão aqui pra ligar, né? Ejetar a CD pra fazer ligação. E aqui também. Volume, ligar e desligar vai ser por aqui, ó. Tá? Aqui é pra sintonizar a rádio e tal. Então, vai tá aí também nesse botão. A faixa, né? Que você quer. Tá aí também. O ar-condicionado. Então, nós já vemos que ele não é dual zone, né? Então, a gente aperta no meio, ó. Ele... Ah, ele é original sim, esse som, ó. Porque apareceu aqui, ó. Apertou aqui, ele apareceu essa telinha aqui. Então, deixa eu botar no freio, né? Desligar aqui o ar-condicionado. Tá ventando pra caramba. E a gente vai regular aqui, ó. Diminuir por aqui. E vai aparecendo aqui em cima, ó. Interessante. Legal. Mas é bem antigo isso aqui. Off. Tá aí, né? Botão aqui de recirculação do ar. Isso aqui é pra captar ar que tá vindo lá de fora, né? Do carro. Então, desligar. Já tinha desligado. Aqui a gente vai selecionar a parte aqui de... Vamos trazer o vento, né? Pro pé. Vai ventar no pé. Desembaçador. E também aqui pelos dutos da frente. Então, a gente direciona o ar aqui. E esses dois botões são os botões de desembaçar o vento da frente e de trás. Beleza? Sem segredo aqui nenhum. Aqui, esse... Ah, é assim, ó. Esse aqui, ó. Tem um porta-objeto aí. Um porta-celular. Será que cabe um celular aqui? Não sei. Já vi que é pequeno aqui pra celular. Então, provavelmente não. Mas aqui, ó. Tem um 12 volts. Aqui tem uma entradinha USB, ó. Com um auxiliar aqui, ó. Ok? Então, a gente volta aqui. Sem segredo, ó. A parte aqui do câmbio. Então, põe aqui no modo manual, né? Você vai poder fazer as trocas por aqui. E por aqui também. Botão esporte. Então, você aperta aqui, ó. Ele vai deixar o carro um pouco mais espertinho, né? Então, acendeu aqui o esporte. Desligou pra apertar. Freio de mão. Sem novidades, né? Aqui, ó. Porta-copo. Também. Apoio de braço aqui dentro. Simplão. Simplão e sem segredo. Tô vendo que tem dois estágios aqui, ó. Olha lá, ó. E na parte de cima, tem um porta aqui documento também. Cabe o celular aqui? Não. Pelo menos o meu, não. Acho que em 2015 nem tinha celular desse tamanho, né? Não sei. Bom. Porta-luvas aqui. Sem segredo nenhum. Corolinha. Né? Banco aqui, ó. Muito bonito. Ó. Você vê que é... Você vê que o tecido é bom mesmo, cara, ó. Bom. Bom. Aqui em cima, temos aqui a luzinha, né? Aqui a gente liga e desliga, ó. Tá tudo com ledzinho, fecha. A dona onça também. Tá aí, ó. Pra ela fazer a maquiagem, né? Os botões aqui, o que tem? O porta-óculos aqui. E aqui a gente vai ligar e desligar as luzes de cortesia. E aqui também, ó. É o retrovisor fotocrômico, tá bom? Então, você aperta aqui, ó. Ele fica no modo automático. Beleza? Quer saber como é que funciona isso? Põe luz. Mete uma luz aqui. Liga a lanterna do celular. Pede pra alguém ficar olhando, né? Tipo assim, ó. Faz uma... Mete pra cá, ó. Pra ele visualizar de assim, ó. Aí você vai ver como que vai ofuscar a luz do... Ofuscar a luz aqui da lanterninha do telefone. Bom. Aqui atrás do Corolla Altis, ó. 2015. Porta revista, porta revista. Então, aqui, ó. Sem segredo nenhum. E aqui tem uma entrada de 12 volts, né? O túnel, ó. Bem baixo. Bem baixo. Né? Aqui atrás continua o mesmo acabamento. Lá da frente. Não tem nenhum tipo de susto. Tá a mesma coisa. Temos aqui também luzinha de LED, ó. Pra... De cortesia, né? Isofix. Tô vendo que vai ter aqui. Porta... Aqui, ó. Descansa braço, né? Com porta copo aqui. Tomou uma coquinha. Show de bola. E, ó. Tá regulado pra mim lá. Eu tenho quase 1,68 m. Mas aqui eu tô tranquilo, cara. É um carro que entrega bem, viu? É um carro que entrega realmente bem. E quando eu falo que é um carro que entrega realmente bem, é o seguinte. A gente aqui, ó. Não tem muita tecnologia, tá? A gente tem aqui a qualidade de produção de um Toyota, tá? Só que tudo que tem nesse carro vai funcionar, tá? E esse carro aqui é o tipo de carro que o mecânico odeia. Mas ele também adora. Por que que o mecânico odeia esse carro? Porque sempre tem um mecânico que adora desmontar o carro inteiro, né? Pra te dar um orçamento lá nas nuvens, né? Então esse carro, ele é tão bom de construção, tá? Que ele não dá pau em nada. E quando vai pra um mecânico que gosta desses carros, são serviços rápidos. É troca de óleo, troca de filtro. Ele vai trocar uma pastilhinha de freio, sei o que lá, tal. Tchau, cara. É meio período na oficina e vai embora. Vai funcionar que você é um Toyota. Você não tem que estar nesse lugar. Olha a cor do carro, é igual eu falei, ó. Olha que no sol chama o azul, cara. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Aqui dá pra ver bem, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo aí, ó. Mas aqui dá pra ver, ó. Não precisa ser metalizado ou perolizado, mas tem uns pigmentinhos na tinta, cara. Bonito. E aqui atrás, a gente tem aqui, ó. Porta-mala que a gente pode abrir na chave. Ou aqui, ó. Tem um botão aqui atrás, tá? Abriu. Então, são 470 litros do Corolla, tá? É um porta-mala grande. É legal. Estepe tá aqui embaixo, ó. Não é estepezinho fino, beleza? É convencional. E tá aí, ó. Tá aí. E o bichão é só pegar e andar, cara. Turma, aqui dentro do porta-mala, ó, fica a etiqueta do tipo de motor, do carro. Tá tudo lá. O frame, tá? E ali tá o código da cor. O código da cor desse carro, que é maravilhosa, é 8P8. E o nome dessa cor chama Blue Onix Piro. É um... É um azul, tá? Perolizado, cara. Muito chique. Bonito mesmo. Bonito mesmo. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar pra vocês onde que o bicho pega no Toyota Corolla. Aqui, ó. 2015, 2.0, 16 óvulas, VVTi, tá? Ó, flex. E é o seguinte. O bicho pega em lugar nenhum. Tá bom? Mas uma dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Tá procurando um Corolla, tá? Eu não indico comprar a versão GLE. Porque a versão GLE é a versão de entrada. E se você achar um GLE, tá? Que seja automático. Ok? Teve dois recalços. Mas somente na versão GLE, que foi no módulo, na programação do módulo do câmbio automático. Tá bom? Só isso. Demais. Problema crônico, cara. Esses carros, eu desconheço. É ter cuidado, é cuidar do carrinho. E é o seguinte. Eu vou dar mais uma dicasinha pra esses carros aqui. Tá? Na hora de fazer uma boa compra nesses carros aqui. É batente, coxinho. Tá bom? Esse tipo de carro, ele ainda sofre muito aqui nas nossas ruas. Tá bom? Então, é isso daí. Fica de olho também. Não vacila na troca do fluido automático do câmbio CVT. Tá? Isso não é só pro Corolla, não. É pra qualquer carro, tá? Que tenha câmbio automático. Segue a orientação de troca desses fluidos. Tá? Fluido de câmbio automático se troca sim. Tá bom? Então, se troca. Não vai nessa onda de que não precisa não, que é vitalício. Tá? Precisa sim. Então, a minha dica é essa. Freios, né? Versus kit de freio, as pastilhas, os discos estão em dia, né? Câmbio automático, os fluidos, né? Igual eu comentei. E a parte de suspensão, batente e tudo mais. Beleza? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vim conhecer esse carro pra mostrar pra vocês. E dar esses motivos por que que você precisa ter um Corolla Autos, tá bom? É exatamente por tudo que eu falei nesse vídeo. Porque ele é um Toyota e ele vai entregar exatamente tudo que ele tem. Ele não vai ter probleminha e vai te encher o saco. E quando precisar parar, é meio período de oficina só. Beleza? Galera, eu vou deixar na descrição desse vídeo os dados aqui, ó, dos amigos da Royal Motors, tá bom? Descrição aqui, WhatsApp, site, Facebook, enfim. Precisou de um carro desse tipo? Cara, apareceu. Tá bom esses tipos de carros. Compra. Vai fazer uma boa compra. Porque esses carros aqui somem muito rápido das lojas, tá? Tem uma liquidez muito, muito alta nos carros seminovos. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!